Olá, unicórnios! Eu sou a Gabi Fadel e eu acabei de me dar um abraço. Que que foi isso? E bem-vindos a mais um Pergunte a Gabi, onde vocês me mandam perguntas e eu respondo, às vezes não, depende assim muito do, sabe, do meu humor. Depende do que eu quero, porque o canal é meu, eu faço a porra que eu quiser, se eu quiser eu respondo, se eu não quiser eu não respondo, porra nem eu... Então vamos à primeira pergunta. Gabi, se seu namorado tivesse mandado nudes para seu melhor amigo e depois que você contasse pra ele que descobriu o que ele fez, ele dissesse que estava arrependido e que te ama, o que você faria? Essa pergunta tá muito específica, vai ser uma pergunta aleatória, assim, algo me diz que isso aconteceu com alguém. A fama subiu a cabeça depois do milhão? Sim, com certeza. Ah, agora quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto, sabe, ou então, tipo, não coloca gelo o suficiente, tipo, no meu suco, eu falo, querido, você sabe com quem você tá falando? Mas as pessoas sempre respondem que não. Explica pra minha mãe que oito é nota boa, porque ela não tá entendendo. Tiago, você não fez mais que a sua obrigação, tá? A Ana perguntou, como se sente sabendo que tem um milhão de pessoas que te amam e que te apoiam? Claramente tem muita gente com mau gosto nesse mundo. No mínimo um milhão. Gabi, me apresenta um boy, tô solteiro há cinco anos e já tenho 32 anos. Tenho medo de ficar pra titia. Já aconteceu em vídeos passados de casais se formarem nos comentários dos meus vídeos. Então, Jefferson, eu tenho fé de que isso pode acontecer de novo e pode acontecer pra você. Se vocês estiverem interessados no Jefferson, deixem um comentário aqui que o Jefferson pode te achar aqui nos comentários, entendeu? E aí, quem sabe, a gente tem outro casal se formando aqui nos comentários dos vídeos. Ai, eu sou muito casamenteira. Se vocês casarem, as pessoas que fizeram casal aqui nos meus comentários, se vocês se casarem, eu exijo ser convidada, tá? Senão vocês vão ser assombrados pelo fantasma da Gabriela dos primeiros sete anos do seu casamento. E vocês não querem que isso aconteça. Por quê? Minha amiga passa muita make, mas muita mesmo. Com direito a rímel, pernas de aranha e muita base. Como dizer pra ela que tá feio? Que as coisas são bonitas ou feias é um ponto de vista. Então, às vezes, pra você, é tipo assim... Pra ela, é lindo. Ela ama. Ela adora as aranhinhas dela. Se pá, nem é rímel. Se pá, ela pega umas patas de aranha mesmo e cola. Você não sabe, entendeu? Ela pode gostar muito daquilo. Agora, se ela estiver realmente pegando patinhas de aranha e colando no olho, como eu falei, isso provavelmente infringe alguma lei. Você prefere saber quando será a sua morte ou quando vai ser? Quando será a sua morte ou quando vai ser? Eu acho que você não me deixou muita opção aí. Gabi, por que você é tão linda? Ah, sim, te amo! Unicórnia linda! Eu espero que isso responda a sua pergunta. O que você gosta de fazer aos finais de semana? Eu gosto de acordar cedo pra aproveitar o dia, principalmente quando são os dias ensolarados, assim. Eu gosto de ir pro parque. Eu gosto de fazer coisas ao ar livre, sabe? Eu gosto de ver o sol, passear com o Black, que tá ali dormindo, morto, acabado. Enfim, essas são as coisas que eu gosto de fazer. Mas o que eu normalmente faço é dormir até umas 4 da tarde e aí acordar e ficar reclamando o resto do dia de como eu dormia até tarde e não conseguia aproveitar nada do dia. Gabi, se você fosse chamada para gravar um clipe de funk, você aceitaria? Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Isso é minha vida! Caralho, meu coração, nossa. Você e a Karen se pegam em segredo? A verdade é que nós duas moramos no mesmo prédio pra quando os nossos namorados saem pra trabalhar a gente puder se pegar em segredo porque o mundo o mundo não pode saber o mundo jamais aceitaria o nosso amor Karen Essa não é bem uma pergunta mas eu queria muito deixar esse desenho aqui porque eu acho que é a melhor fanart que eu já recebi na minha vida. Como você lida com o estresse diário barra ansiedade? Eu lido não lidando, fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo até chegando a um ponto em que eu vou ter um colapso mental por absolutamente nada. Gabriela, você pode, por favor, me passar essa tesoura que tá bem aleatoriamente do seu lado no travesseiro? Eu não consigo fazer tudo isso É muita pressão Eu não consigo O que você faria se seu um milhão de inscritos virassem um milhão de reais na sua conta bancária? Aonde eu assino? Que botão que eu aperto? Agora, que era agora Eu aperto agora Eu aperto, eu assino E a Lê me perguntou qual que seria a minha fitinha dessas aí, dessa imagem das fitinhas de cavalo Bom, com certeza a minha fitinha seria a fitinha vermelha Sem sombra de... Acho que não há dúvida Acho que ninguém aqui de que tá inscrito nesse canal tem dúvidas disso, né? E o Edinho perguntou Se você puder escolher entre todas as cores do mundo mas sabendo que só poderia ser até 10 Qual cachorro você adotaria? Sabem que tem alergia a gatos Que? Como conquistar o pitanguinho? Que? E o Miguel perguntou Pra mim chega Eu espero que você tenha gostado do vídeo Não se esquece de curtir Se você gostou Se inscrever no canal Para se tornar um unicórnio lindo e mágico Caso você ainda não seja um unicórnio lindo e mágico E também me siga nas redes sociais Que é lá que eu pego as perguntinhas Para os próximos Perguntas à Gabi E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau! Ai meu Deus! Ele tá tosadinho? Ele tosou hoje? Tomou banho? Tá tão limpinho? É... Isso é muito lindo Tchau! 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 Tchau!